Boa noite. Então, para a nossa palestra de encerramento, o professor André Claudet é atual professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com graduação e mestrado em filosofia também na URGS, doutorado pela Universidade College, Londres, e um pós-doutorado na Humboldt, de Berlim. O professor Claudet começou a sua carreira acadêmica dedicado a temas da filosofia de Hume. Migrou, sem abandonar o Hume, é claro, também para investigações na filosofia de Kant, tanto na filosofia teórica como na filosofia prática. E o meu objetivo em ouvir o André hoje aqui é fazer com que ele nos exponha algo que ele ainda, até onde eu saiba, não fez na sua interesa, exatamente a concepção que ele tem sobre a conexão entre a ideia, a conexão entre filosofia moral e o romance, propriamente dito, ou seja, um gênero particular da escrita ficcional. O Claudet é um inveterado leitor de Jenny Austin. Eu imagino que a Jenny Austin vai aparecer em um que outro momento aqui na palestra. André, sem mais, obrigado por estar aqui. A palavra é trua, pelo tempo que você achar necessário. Boa noite a todos. Eu queria, primeiro, queria agradecer ao convite feito pelo Luiz e pelo Eduardo. Me sinto muito honrado por esse convite para falar desse assunto. Eu queria também me desculpar por não ter participado de outras sessões, desse evento. e queria também dizer inicialmente que muito provavelmente eu vou decepcionar as grandes expectativas do Eduardo em relação ao que eu vou fazer. O meu esforço, na verdade, é bem pedestre. É teoricamente bastante simples. Mas eu acho que dá uma... Tem chance, e é isso que vocês vão me dizer no final, tem chance de dar um panorama das relações entre literatura e filosofia moral e também vai envolver uma apresentação de uma certa perspectiva sobre essa relação. Eu escrevi um texto, ele é um texto que tem muitos exemplos de literatura e tal, eu espero que ele seja interessante e eu gostaria de lê-lo para vocês. São três as ideias que gostaria de analisar nessa apresentação para vocês hoje à noite. A primeira é a ideia de que a literatura é, ou melhor, que alguma literatura é, enquanto literatura, filosofia moral. A segunda ideia é que um tipo de produção literária, ficcional, se presta melhor para ser filosofia moral. Esse tipo seria o romance ou a novela. A terceira ideia é que haveria uma concepção da filosofia moral sobre a sua natureza, que seria exigida pela posição de que certa literatura é filosofia moral. Vou chamá-las a primeira ideia, a segunda ideia e a terceira ideia. Quanto à primeira ideia, me interessa dar-lhe o máximo de contundência para, por assim dizer, aumentar as apostas. Se não for o caso que a primeira ideia se sustente, é melhor ter em vista a melhor defesa da mesma. Quanto à segunda ideia, me parece que a defesa da concepção em relação ao romance encontra aí a sua articulação mais poderosa. Quanto à terceira ideia, minha análise será mais crítica em relação ao tipo de filosofia moral exigida. Espero que a minha contribuição seja esclarecedora sobre a relação que é o alvo da nossa preocupação aqui. Literatura como filosofia moral. Primeiramente, o que ela não é. Há uma distinção que poderia ser feita entre uma investigação moral e uma investigação filosófica sobre a moral. A investigação moral teria como alvo nossos conceitos e juízos morais de primeira ordem, os que todos nós fazemos ordinariamente, e procuraria estabelecer que juízos ou vereditos morais mereceriam nossa aceitação como verdades morais. A investigação filosófica sobre a moral, por sua vez, procuraria explicar o que significa existir verdades nesse âmbito, explicar como melhor compreender a importância e a autoridade que esses juízos e vereditos têm para nós. Deveríamos nós, aqui, ou eu deveria observar essa distinção? Que consequências sua observância teria para a articulação e defesa da primeira ideia? Duas considerações favorecem que, ao menos inicialmente, negligenciemos a referida distinção. Ela tem um pé na visão da distinção entre ética normativa e metaética como investigações bastante independentes. E isso, sabidamente, tem sido questionado por muitos. Em segundo lugar, os articuladores e defensores da primeira ideia não parecem fazer muito dessa distinção. Alice Crary, num artigo central para a presente análise, se pergunta, no título desse artigo, Does the Study of Literature Belong in Moral Philosophy? Essa mesma autora parece desconsiderar a distinção no conteúdo e no título de um outro artigo intitulado J. M. Ketzee, Moral Thinker. Já que mencionei Alice Crary, permitam-me nomear alguns dos principais autores, mas autoras, de fato, que defendem a primeira ideia. Vocês devem ter visto, ou as pessoas devem ter nomeado elas aqui, ou esses autores. Martha Nussbaum, Iris Murdoch, Robert Pippen, Gilbert Riley, Cora Diamond, entre outros. É importante começar por notar o que a primeira ideia não é. Ela não é a tradicional concepção de como a literatura pode se relacionar com a moralidade. Essa concepção tradicional, geral, é a de que a literatura pode contribuir para a reflexão moral, na medida, e unicamente na medida, em que ela pode auxiliar na tarefa eminentemente filosófica quanto à moralidade, a saber, a apresentação de argumentos explícitos de ou sobre a moralidade. Essa concepção prevê, tipicamente, as seguintes três formas de contribuição da literatura para a filosofia moral. A primeira forma. Na literatura, podemos encontrar ideias que, se forem elaboradas em detalhes e sistematizadas, podem ser articuladas essas ideias em argumentos de ou sobre a moralidade. Por exemplo, em Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, a voz narrativa reflete, num determinado momento, sobre a personagem Joana Menina, que anda, cito, tão solta, tão magrinha e precoce. E a respeito de quem? Essa voz narrativa também se pergunta o que vai ser de Joana. Essa voz reflete, na sequência, da seguinte maneira, diz o seguinte, cito, mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros. Ajuda-se. Essa constatação parece ter toda a cara de uma verdade moral que está ali no texto como uma ideia solta, uma pérola da autora para nós. Então, essa seria a primeira forma, apresentar uma verdade dessas. A segunda forma. O texto literário também pode conter explicitamente argumentos, isto é, apresentá-los como tais. Aqui vem logo à mente o argumento de Ivan Karamazov, no famoso capítulo 5 do livro 5, intitulado O Grande Inquisidor. Ivan apresenta ao seu irmão Aliocha, seu poema não escrito, sobre uma vinda de Jesus Cristo à Sevilha do século XVI, à Sevilha do Grande Inquisidor Nonagenário. As ações e as convicções do Inquisidor e de Ivan são as de quem não acredita em Deus, ou, ao menos, para quem ele já não faz diferença. E a conclusão de Ivan é que tudo é permitido. O famoso argumento é, se Deus não existe ou é irrelevante, tudo é permitido. Outro exemplo poderia ser as reflexões de Joana por volta do seu casamento com Otávio no final da primeira parte de Perto do Coração Selvagem. São quase a exposição, com argumentação, meta ética, de uma posição particularista, intuicionista. Cito. Era sempre inútil ter sido feliz ou infeliz, e mesmo ter amado. Nenhuma felicidade ou infelicidade tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria, dando-lhe um caminho único, como deve ser o verdadeiro caminho. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e fechando círculos de vida, jogando-os de lado, murchos, cheios de passado. Por que tão independentes? Por que não se fundem num só bloco, servindo-me de lastro? É que eram demasiado integrais. Momentos tão intensos, vermelhos, condensados neles mesmos, que não precisavam de passado nem de futuro para existir. Traziam um conhecimento que não servia como experiência. Um conhecimento direto, mais como sensação do que percepção. A verdade, então, descoberta, era tão verdade que não podia subsistir, senão no seu recipiente, no próprio fato que a provocara. Tão verdadeira, tão fatal, que vive apenas em função de sua matriz. Uma vez terminado o momento de vida, a verdade correspondente também se esgota. Não posso moldá-la, fazê-la inspirar outros instantes iguais. Nada, pois, me compromete. Fim de citação. Terceira forma. A segunda é a apresentação de argumentos. Terceira forma. A literatura é o local em especial para encontrarmos descrições pormenorizadas, ricas em detalhes, nuances, de ações e situações, caráteres que podem muito bem servir, e dos quais, de fato, nós precisamos, como ilustrações, exemplificações das teses e posições sofisticadas que defendemos nos nossos argumentos em filosofia moral. Essa é a forma mais recorrente da contribuição da literatura para a filosofia moral. Na literatura, encontramos ilustrações que auxiliam no trabalho de convencimento racional que se daria por via da apresentação explícita de argumentos. No capítulo anterior ao Grande Inquisidor, no capítulo 4º, intitulado Rebelião, Ivan Karamazov mostrou à Aliocha que a existência do mal, irremissível, deve nos conduzir à recusa de uma harmonia superior devido a um arquiteto do mundo todo. Ivan não deseja pagar o ingresso para esse mundo. O preço é muito alto a pagar pela suposta harmonia. Ivan diz à Aliocha, cito, e, portanto, eu me apresso para devolver meu ingresso. E é meu dever, mesmo que somente como homem honesto, devolver o ingresso com tanta antecedência quanto possível, que é o que eu estou fazendo. Não que eu não aceito Deus, eu somente, muito respeitavelmente, lhe devolvo o ingresso. Mas o que é tocante, de fato, é a apresentação do mal irremissível do mundo, o mal que é feito a crianças inocentes, e os casos são muitos, dos turcos, de Richard, em Genebra, das crianças russas. Dois exemplos apresentados são os mais comoventes. O primeiro, de uma menina de cinco anos que não fazia suas necessidades à noite devidamente. Seus pais um dia a surraram tanto que seu corpo era só machucados e feridas. Depois, sua mãe entregou-lhe, esfregou-lhe no rosto e a fez comer seus excrementos. E, por fim, na noite gélida da Rússia, a deixou no banheiro, uma construção fora de casa, e foi dormir. Ivan pergunta a Liocha, cito, tu consegues entender que uma pequena criatura, num lugar extremamente desagradável, no escuro e no frio, se bate no peito, pequeno e oprimido, com seu diminuto punho, e chora lágrimas de angústia, submissas e delicadas, para que Deus querido a proteja? Tu consegues entender tal nonsense? Tu consegues entender por que esse nonsense é necessário e foi criado? Um segundo caso. É o caso de um menino de oito anos que, por acidente, fere com uma pedrada a pata de um, de uma centena de cães de caça, de um rico general proprietário de terras. O general o tira de sua mãe, põe-o preso por toda a noite, em isolamento, e na manhã seguinte, prepara-se para caçar com toda a sua numerosa enturrage. Manda, então, que busquem o menino. Ordena que o dispam e comanda aos caçadores que ponham o menino a correr em fuga. Então, o general solta todos os seus cães de caça ferozes atrás do menino. Eles o rasgam em pedaços frente ao olhar de sua mãe. J.M. Kitsi, o prêmio Nobel da África do Sul, no último capítulo do romance A Diary of a Bad Year, intitulado Sobre Dostoyevsky, faz seu personagem, o Sr. C., revertir sobre o que se passa no capítulo Rebelião dos Irmãos Karamazov, nos seguintes termos. Eu cito. Eu li ontem à noite, então é o Sr. C., no livro do Kitsi, refletindo sobre o que o Ivan conta no capítulo Rebelião dos Irmãos Karamazov. Eu li ontem à noite o capítulo em que Ivan devolve seu ticket de admissão ao universo que Deus criou e me surpreendi chorando incontrolavelmente. Por quê? A resposta não tem nada a ver com ética ou com política, tudo a ver com retórica. Muito mais poderosa do que a substância de seu argumento, que não é forte, são os tons de angústia, da angústia pessoal de uma alma incapaz de suportar os horrores desse mundo. É a voz de Ivan, como apresentada por Dostoyevsky, não seu raciocínio, que me comove. São esses tons de angústia reais? Ivan realmente o sente, como alega? E, como consequência, o leitor compartilha os sentimentos de Ivan? A resposta, a última pergunta, é perturbadora. A resposta é sim. E nós somos gratos à Rússia também, à mãe Rússia, de colocar à nossa frente com indisputável certeza os padrões em direção aos quais qualquer novelista sério precisa labutar. Pelos seus exemplos, dos mestres Tolstói e Dostoyevsky, penso o senhor C, alguém se torna um artista melhor, e por melhor eu não quero dizer mais habilidoso, mas eticamente melhor. Fim de citação. Minha utilização do capítulo Rebelião em relação à terceira forma da literatura contribuir para a filosofia moral ganha apoio nas reflexões do senhor C sobre a retórica de Ivan mais do que sobre o seu argumento e sobre os exemplos de Tolstói e Dostoyevsky, embora essa última referência de fato não seja completamente inequívoca. Na única lenda verdadeiramente gaúcha, Simões Lopes Neto conta no Negrinho do Pastoreio de um menino escravo, excelente ginete, que perde uma carreira com o cavalo baia de um rico estanceiro muito cauila, que significa sovina, e muito mal, muito. O estanceiro manda surrá-lo selvagemmente de relho e o põe para pastorear por 30 dias a sua tropilha de 30 tordilhos negros e o baio ficaria a corda segurado pelo menino. Choro, sol, vento, chuva, noite vieram e o menino, escreve Simões, varado de fome e já sem força nas mãos, deita-se encostado a um cupim. Por fim, dorme. Mas os cachorros do mato vêm e cortam a tira de couro que prende o baio que foge com toda a tropilha a lhe seguir. E assim o negrinho perdeu o pastoreio e chorou e apanhou de relho novamente e foi recuperar o perdido chorando e gemendo. Conseguiu. Voltou ao mesmo lugar e novamente deitou-se encostado ao cupim. Mas daí não foram os cachorros do mato nem as corujas agoreiras, mas o filho do estanceiro que veio ao clarear do dia e enxotou os cavalos. Nova surra de relho e o estanceiro mandou dar-lhe ao menino amarrado pelos pulsos a um palanque até ele não mais chorar nem embulir. Com as carnes recortadas o sangue vivo escorrendo do corpo e pareceu que morreu. Aí Simões escreve assim. E como já era noite para não gastar a enxada em fazer uma cova o estanceiro mandou atirar o corpo do negrinho na panela de um formigueiro que era para as formigas devorarem-lhe a carne e o sangue e os ossos e assanhou bem as formigas e quando elas raivosas cobriram todo o corpo do negrinho e começaram a trincá-lo é que então ele se foi embora sem olhar para trás. Pergunto-me a lá senhor se o leitor de Simões Lopes Neto sentiria os sentimentos de um Ivan Karamazov dos Pampas. Recapitulemos as três formas de contribuição da literatura para a filosofia moral segundo uma visão tradicional da relação entre elas que não é a dos proponentes da literatura como filosofia moral. Em primeiro lugar a expressão de ideias importantes em segundo lugar a apresentação de argumentos explícitos em terceiro lugar a descrição ou descrições ilustrações de posições de ou sobre a moralidade. Qual é então a tese? O que é distintivo dessa nova visão das relações entre literatura e filosofia moral é que segundo uma das proponentes Alice Crary forma literária e conteúdo moral estão inseparavelmente vinculados em alguns romances. A compreensão dessa vinculação exige a aceitação do que essa autora chama de uma concepção ampla de racionalidade. Segundo, essa concepção primeira negativamente o pensamento racional não se limita à apresentação de argumentos. Uma concepção por oposição a essa que é aliás uma concepção como essa desculpa por oposição que é limitada uma concepção da racionalidade que é limitada a toma como consistindo exclusivamente de argumentos que utilizam juízes garantindo juízos na forma de inferências formalmente válidas como por exemplo num silogismo válido. O que a nova visão contrapõe a essa visão é que as características distintivamente literárias da produção de textos ficcionais podem ter um interesse genuinamente racional embora não sejam a apresentação de argumentos. Portanto, uma concepção ampla de racionalidade embasa a visão de que cursos de pensamentos provocados pela narrativa literária possam ser racionais agora em função dela da narrativa moldar nossa sensibilidade de uma maneira determinada. afirma Crary cito a concepção ampla acomoda a possibilidade de que uma porção de discurso que apela ao nosso coração possa como tal contribuir para a compreensão racional da situação moral. Assim, um ensinamento moral de caráter racional e um pensamento moral determinado podem estar contidos na orquestração de reações sentimentais específicas intencionadas pela autora de uma história ficcional. Essa visão sobre como uma obra literária pode ser parte da filosofia, da filosofia moral, ao conter ensinamentos morais, depende da concepção ampla da racionalidade que prevê, como ela diz, que certas capacidades de sensibilidade ou propensões são internas a todas as capacidades racionais. Consequentemente, o trabalho moral de uma autora dependerá dela conseguir convencer racionalmente, não oferecer a ilustração da correção de juízos morais específicos contidos na história, mas antes através do engajamento sentimental orquestrado pela narrativa em função precisamente de uma visão moral determinada. Isso poderia ser mostrado nas histórias de vários autores, em especial, segundo as defensoras da nova visão que mencionei no início, em Jane Austen, Tolstoi, Irmãs Brontë, George Elliot, E.M. Foster, Theodore Fontaine, Henry James, Charles Dickens, Proust, Iris Murdoch, nas novelas, entre muitos outros. Nos Estados Unidos, há resistência a incluir Mark Twain, com seus Huckleberry Finn e Tom Sawyer. Tom Sawyer, uma literatura do quarto ano numa certa escola de Porto Alegre, por exemplo. Há uma discussão similar no Brasil em relação à literatura infantil de Monteiro Lobato. Eu teria certeza em excluir as obras de Borges, Cortázar, Jorge Amado, Rubem Fonseca, Garcia Lorca, teria dúvidas em relação a Graciliano Ramos, José Lindes do Rego, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo e Machado de Assis. Vou me limitar a um único exemplo por razões de tempo e porque a Alice Crary analisa esse caso. trata-se de Disgrace, Desonra, de J.M. Kitsi, a história de um professor universitário na conflagrada África do Sul após Apartheid. David Lurie e sua filha Lucy têm um embate no final do capítulo 13 que pode capturar bem o tema central do romance e seus olhos de Crary. Depois do ataque sofrido por ambos, Lurie se surpreende com a falta de reação de Lucy. Eles discutem nos seguintes termos, cito, tu pensas que o que aconteceu aqui foi um exame? Se tu passas, tu recebes um diploma e um salvo conduto para o futuro? Ou um sinal pintado no marco da porta que fará a praga te poupar? Não é assim que a vingança funciona, Lucy. A vingança é como um fogo, quanto mais devora, mais faminto fica. Para, David. Eu não quero ouvir essa conversa de pragas e fogos. Eu não estou tentando salvar minha pele somente. Se é isso que tu pensas, tu te enganas completamente. Então, me ajuda. É uma espécie de salvação particular que estás tentando levar a cabo? Tu esperas poder espiar os crimes do passado com o sofrer no presente? Não. Tu continuas me entendendo mal. Culpa e salvação são abstrações. eu não ajo em termos de abstrações. Até que tu faças um esforço para ver isso, eu não posso te ajudar. Fica claro nessa discussão que existe alguma coisa que distancia pai e filha, o Lurie e a Lurie. Esse diálogo termina nos seguintes termos, cito, ele quer responder, mas ela o corta. David, nós concordamos, eu não quero continuar essa conversa. Nunca antes eles estiveram tão e tão amargamente afastados. Ele está abalado. Segundo Crary, é possível compreender o propósito moral de Kitsi com a estrutura narrativa dessa história se percebermos e soubermos apreciar moralmente isso que separa tão drasticamente pai e filha. Para Crary, o que os distancia é uma questão de acuidade moral que claramente faltaria a Lurie como Kitsi procuraria nos fazer perceber. Conduzido pelas mãos habilidosas do autor, veríamos que Lurie experiencia e compreende o mundo e o que acontece a ele próprio em termos fundamentalmente de abstrações, o que de fato o incapacita a entender, a capturar a real dimensão dos acontecimentos e da situação em que eles se encontram. No caso do ataque que ambos sofreram, a compreensão de Lurie do que aconteceu permite a ele somente convidar Luce a abandonar completamente aquele lugar e a vida ali vivida. Seria a única atitude racional a ser tomada. Como a proposta é partir para a Inglaterra, a porta de saída é a do aeroporto para Lurie. Mas as limitações morais da visão de Lurie do quadro seriam particularmente claras, segundo Crary, na incapacidade que Lurie demonstra de ver sequer a sujeição a forças naturais e políticas que estão fora do controle de certos sujeitos particulares, que isso é crucial para até mesmo se entender esses sujeitos e suas ações em determinadas circunstâncias. Como consequência, Lurie não veria as vulnerabilidades de Melanie, de quem Lurie abusou no início da história e que lhe custou a posição na universidade. E Lucy, as vulnerabilidades de Melanie e Lucy, como, diz a Crary, produtos de suas posições em contextos históricos e políticos mais amplos. E ele, de modo algum, vê, o que é emblemático da leitura de Crary, que há uma conexão direta entre o que David fez a Melanie e o que aconteceu a Lucy. É importante para a posição de Crary que não cometamos um erro de expectativa a essa altura. O que David Lurie alcança ao final da história e seria, para a compreensão disso que Ketze realizaria sua arte, não seria uma visão, digamos, perfeita da realidade. Diz Crary, cito, eu não estou sugerindo que a novela objete de algum modo tornar esse mundo transparente à compreensão. O objetivo de Ketze, e o que deveria ser compreendido por nós se nós entendermos a obra, é apresentar na sua radicalidade a dificuldade do pensamento moral. Fim de citação. Aliás, desculpa, não, não se trata de buscar iluminar completamente certas situações de grande miséria, nem de apresentar uma chave miraculosa para identificar as suas fontes mais profundas, para então instruir-nos a como encarar essas situações no contexto social e político da África do Sul nesse período pós-apartheid. Agora sim, fim de citação. Mas qual seria, afinal, a visão moral apresentada e defendida em Disgrace, segundo Crary? essa que envolve o destaque à dificuldade do pensamento moral? Seria a de que corremos... Desculpa, a resposta é a de que seria, a resposta é a de que nós corremos grande perigo moral se nós permitirmos ser vítimas de uma determinada forma de cegueira moral. Argumenta Crary com contundência, tendo certamente o caso de Lurie em mente. diz ela, Disgrace destaca as ramificações políticas do retrato da vida ética que ele, o romance, pinta. Situado num lugar e num tempo de grande sublevação política, ele tem a intenção de nos persuadir de que os riscos morais que corremos, se nós recusarmos a pensar sobre o mundo de uma maneira que é aberta por uma rica prontidão à vida, não são somente esses de falhar em dar sentido às nossas vidas, mas também este de, através disso, sucumbir a formas de cegueira moral que nos condenam a perpetuar ou a aprofundar graves injustiças políticas. Fim de citação. Passo à segunda ideia. Há uma forma literária privilegiada? É fundamental para Crary que o convencimento dos leitores que se procuraria produzir se dê por intermédio da elaboração da forma literária. Para a leitura de Crary do romance e do seu propósito moral, como acabamos de ver, é crucial que o romance nos mostre ao menos indicativamente o que uma rica prontidão à vida pode efetuar, pode levar a cabo. isso em Disgrace se dá via o desenvolvimento moral de Lurie. Então, é fundamental que o leitor do romance perceba algum progresso em Lurie no que toca a compreensão da sua vida e daqueles que o cercam, da fase de professor universitário para a fase de retirante no interior da África do Sul, que lida com a filha, mesmo que não a entenda bem, e de ajudante que ele passa a ser numa clínica de animais à espera de adoção ou da morte. Tudo isso, não obstante, não se tratar de um Bildungsroman. Embora esse progresso não seja monumental, poderíamos ver isso, segundo Crary, poderíamos ver, segundo Crary, que ele, Lurie, começa, ao final da história, ao menos, a entreter a possibilidade de que sua adesão ao que ela chama um conjunto fixo de desejos pode ser um indicativo de suas limitações de compreensão. E ele, como consequência, começa a se abrir à possibilidade de novas experiências. Esse progresso, entre aspas, admitidamente modesto, estaria materializado na mudança nas formas de Lurie se relacionar com Beth Shaw, a responsável pela clínica de animais, e com os animais em geral, em especial com esses da clínica que estão à espera da morte, escreve o Ketze. É aqui que entra em cena a segunda ideia. Nesse caso de desgraze, o que seria necessário ao convencimento objetivado pelo autor seria a estrutura da narrativa que verificamos em novelas e romances. Seria necessário esse espaço de apresentação do progresso, da mudança de personagens e em relação às situações. Gilbert Riley, o filósofo inglês de Oxford, fala em relação ao modus operandi moral da escritora Jane Austen de sua wine tasting technique, sua técnica de degustadora de vinhos. Como sabemos em relação a isso, é preciso aprender a sentir. A tese de que a literatura é filosofia moral, se não se limitaria, poderia ser verificada com mais facilidade, então, em relação a romances e novelas, basicamente, por causa do espaço em relação à forma literária para a orquestração das reações sentimentais. Os romances de Jane Austen são particularmente relevantes em relação à segunda ideia. Quanto não progridem moralmente, por exemplo, Lizzie Bennet e Mr. Darcy do começo ao fim da história, gostaria de reforçar, não mais que isso, essa ideia com algumas breves considerações sobre uma produção literária que funcionará aqui como um contra-exemplo, um conto de Clarice Lispector. Em Feliz Aniversário, esse é o título do conto, comemora-se o aniversário de 89 anos da dona Anita. Filhos, noras, netos e vizinhos aparecem para a festa. Na hora de cortar o bolo, dona Anita dá-lhe uma talhada que horroriza a muitos. Talvez porque ela está a sentir desprezo, escreve Lispector, por todos aqueles seus filhos, netos, bisnetos, que não passam de carne do seu joelho. Pensou, de repente, ela como se cuspisse, escreve Lispector. O que sentia aquela mulher forte, a mãe de todos, era rancor, desprezo pela vida que falhava. Como? Como, tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? E aí, Lispector escreve, e olhou-os com a sua cólera de velha e, tendo virado a cabeça, estando sentada à cabeceira da grande mesa, com força insuspeita, cuspiu no chão. Mamãe, o que é isso, mamãe? E depois, aniversariante raivosa, ainda pede, me dá um copo de vinho. Ao final da festa, a velha continua sentada à cabeceira da mesa imunda, com a mão fechada sobre a toalha, como encerrando um cetro. E era observada com espanto pela Nora mais velha, Cordélia, que suportava, escreve Lispector, sozinha um seu segredo. Cito, o punho mudo e severo sobre a mesa dizia para a infeliz Nora que sem remédio amava, talvez pela última vez, é preciso que se saiba, é preciso que se saiba que a vida é curta, que a vida é curta. Porém, nenhuma vez mais repetiu, porque a verdade era um relance. Cordélia olhou a estarrecida e para nunca mais, nenhuma vez repetiu, enquanto Rodrigo, o neto da aniversariante, puxava a mão daquela mãe culpada, perplexa e desesperada, que mais uma vez olhou para trás, implorando a velhice, ainda um sinal de que uma mulher deve, num ímpeto dilacerante, enfim, agarrar a sua derradeira chance e viver. mais uma vez, Cordélia quis olhar. Fim de citação. Poderíamos pensar aqui que temos um ensinamento e a apreensão de uma verdade, mas será mesmo? Em que termos teríamos esse ensinamento? E a verdade? Qual seria? Que uma mulher deve, talvez, num ato de dilaceração, agarrar sua última chance e viver? Não há como negar a soberba dramatização da situação da sogra raivosa que se sente fracassada e de sua nora desesperada que deve estar se separando nesse conto espetacular. Mas há apresentação de mais do que eu talvez quisesse chamar de estímulo moral? Tome-se um outro contra-exemplo. A lenda já citada do negrinho do pastoreio. Tome-se o seguinte desenvolvimento da história. Depois da triste morte do negrinho, devorado na panela do formigueiro, o senhor foi ao formigueiro para ver o que restava do corpo do escravo. Qual não foi o seu grande espanto quando, chegando perto, viu na boca do formigueiro o negrinho de pé, com a pele lisa, perfeita, sacudindo de si as formigas que o cobriam ainda. O negrinho, de pé, e ali ao lado, o cavalo baio, e ali junto, a tropilha dos trinta tordilhos. E, fazendo-lhe frente, o estanceiro viu a madrinha dos que não a têm. Viu a virgem, Nossa Senhora, tão serena, pousada na terra, mas mostrando que estava no céu. Quando tal viu, o senhor caiu de joelhos diante do escravo. E o negrinho, sarado e risonho, pulando de empelo e sem rédeas no baio, chupou o beiço e tocou a tropilha a galope. E, assim, o negrinho, pela última vez, achou o pastoreio e não chorou e nem se riu. Na última parte do relato da lenda, encontramos uma imagem de liberdade. Não a do atarefado escravo a procurar as coisas perdidas das pessoas quando instigado por um coto de vela aceso no altar da Virgem, Nossa Senhora. Antes é uma imagem de redenção, talvez uma epifania a gaúcha. Cito. Desde então e ainda hoje, conduzindo o seu pastoreio, o negrinho, sarado e risonho, cruza os campos, corta os macegais, bandeias restingas, desponta os banhados, vara os arroios, sobe as coxilhas e desce as canhadas. Minha dúvida. não precisaríamos de mais narrativa para termos mais do que um estímulo moral? Eu já costumava pensar sobre o que muita literatura consegue aqui, num ponto como esse, como a dramatização literária de um verdadeiro e bom soco na boca do estômago. A terceira ideia. Qual filosofia moral? Será que a defesa da primeira ideia que a literatura é filosofia moral, ou uma certa literatura é filosofia moral, precisa ou supõe uma concepção em especial da filosofia moral? Esta é a terceira ideia. Precisa, sim. Casuística é a orientação em filosofia moral de que devemos usar procedimentos de raciocínio que se orientam por casos paradigmáticos e analogias que objetivam a adjudicação especializada de casos concretos nos termos estritos das obrigações morais. Esses casos são reconhecidos como instâncias de regras ou normas que são gerais, embora não sejam universais e absolutamente invariáveis. Essas regras ou normas gerais se aplicam com certeza somente em situações típicas quanto ao agente e às suas circunstâncias, mas se aplicam com a mesma certeza em casos análogos segundo a avaliação especializada. Esse tipo de procedimento se assenta na convicção de que há princípios gerais dos quais podemos apresentar casos paradigmáticos como caindo claramente sobre eles e daí se afastando dos casos paradigmáticos por pequenos passos argumentativos introduzindo circunstâncias de pessoas, lugares, situações que tornam esses casos distantes assim tratados problemáticos, mas com certeza adjudicáveis moralmente por serem ao final de contas suficientemente similares ou talvez se essa for a conclusão dissemelhantes aos casos paradigmáticos. Não parece ser a casuística a filosofia moral defendida pelos defensores da primeira ideia. particularismo é a posição em filosofia moral que nega que considerações morais relevantes num caso possam ser transportadas para casos semelhantes exatamente com as mesmas implicações. A orientação particularista tem como consequência a impossibilidade da casuística. O particularismo é radicalmente anti pronunciamentos gerais. Mas como afinal o particularismo nos ajudaria a decidir o que fazer a como viver. Como ele se constitui como filosofia moral? O particularismo também se apresenta de fato como uma posição radicalmente antiteórica. A pergunta de fundo quanto à terceira ideia é o que é uma teoria moral? Qual é a sonatareza? O que ela faz? Ela que não parece ser esgotada nem pela ética normativa nem meramente por reflexões metaéticas. Mas eu não vou examinar essa questão aqui e vou voltar ao particularismo. A orquestração das reações sentimentais em direção às avaliações morais adequadas ou corretas de ações e situações exige uma posição particularista ou ela poderia ser compreendida como uma casuística o que nós teríamos nessa literatura. Me parece que a casuística está apegada demais a obrigações morais expressáveis em normas não obstante o casuísmo para poder atender os propósitos morais que a literatura poderia alcançar aos olhos dos defensores da primeira ideia. Mas com que concepção da filosofia moral se compromete quem endossa um procedimento para convencimento ou ensinamento moral como o degustador de vinho por exemplo. O que um apreciador de vinho moral conhece ou sabe vinho moral? O que vemos quando não somos tomados por qualquer cegueira moral? O que a rica prontidão à vida de Crey supõe quanto à natureza do que sabemos ou sentimos somente moralmente? As respostas poderiam ser um particularismo o juízo moral correto a verdade moral do caso pertence inescapavelmente a cada situação ação agente e paciente estar aberto à rica prontidão da vida é estar aberto a enorme quantidade de características próprias dos particulares sob escrutínio características até mesmo talvez momentâneas porque cito como diz Alispector a verdade era um relance a verdade aprendida por exemplo por Cordélia sobre a sua situação no conto que eu mencionei mas e o ensinamento através da narrativa dessa forma especial a narrativa através da atividade de degustar reiteradas vezes a segunda resposta possível poderia a posição exigida em função da terceira ideia ser um sentimentalismo moral comprometido com uma determinada ética das virtudes poderia ser essa a resposta há filósofos que defendem por exemplo que a literatura toda de Jane Austen é uma espécie de mobilização literária do sentimentalismo e das virtudes defendidas por David Hume eu gostaria de manter a discussão aqui em limites manejáveis por isso assumirei vou assumir perfeito de argumentação que talvez a melhor resposta para a pergunta instigada pela terceira ideia seja a que a filosofia moral implicada pela primeira ideia é um sentimentalismo moral mais ou menos rumiano com as virtudes e vícios segundo a concepção de David Hume que é uma concepção não perfeccionista embora o que parece ser preciso às vezes também pareça como um particularismo então como consequência gostaria de centrar minha breve discussão na natureza que eu vou fazer agora na natureza e função dos exemplos na filosofia moral quem conhece a obra de David Hume em especial a segunda investigação sobre os princípios da moral e a história da Inglaterra sabe quantos exemplos encontramos ali de ações de caráteres de situações das melhores soluções as reflexões a seguir se elas estão na direção certa poderão ter como consequência como efeito o problematizar talvez não mais que isso da primeira ideia a concepção especial da relação da literatura com a filosofia moral que aqui a qual aqui nós demos mais atenção as considerações finais que seguirão são motivadas por perguntas como as seguintes como Jane Austen sabe para onde realizar a sua orquestração como sabe quais propósitos sua arte deve procurar alcançar é o caso de que simplesmente o caminhar faz o caminho e a respeito dos comportamentos de Lizzie e de Mr. Darcy ao final do romance por exemplo como eles deveriam e quais exatamente seriam os ensinamentos morais que nos dariam minhas reflexões a seguir são de fato tenho que admitir kantianas o que podem os exemplos de ações morais fazer para nós moralmente eles podem nos instruir a como agir nas nossas circunstâncias se nos ensinam como ensinam e o que ensinam pensemos em casos de comportamentos ou ações honestas ou de ações law abiding observantes de leis acusar a falta de um item consumido numa conta apresentada não passar por uma sinaleira vermelha não problemática ou ainda não prometer falsamente nosso interesse é capturar o racional e moral dessas ações entender o porquê de valorizar essas ações moralmente e o que temos são os exemplos dos tipos de comportamento ou ações mencionadas com isso que a gente vai trabalhar como o dar exemplos ajuda a entender o porquê de realizá-las e a decidir o que fazer na nossa situação como podemos ensinar uma criança de oito anos ou de oito a dez anos sobre a moralidade dessas ações via exemplos que exemplo dar e como apresentá-lo e o que nós queremos como com um exemplo como nós podemos com um exemplo transmitir o que é relevante moralmente certa vez numa situação familiar de intimidade entre amigos fiquei perplexo com o ensinamento de um pai a seu filho de cinco anos em relação a um comportamento somente mal educado o pai disse tu não vais longe na vida sem dizer por favor e obrigado mas afinal era um guri de cinco anos e quanto ao de nove e o seu ensinamento quer dizer talvez para o de cinco seja adequado fazer uma coisa assim nove quero acreditar que nós nós admitiremos que um educador moral faria bem em evitar exemplos de ações nobres aquelas ações supermeritórias como por exemplo as de filias foca em a volta ao mundo em oitenta dias isso provoca um sentimento para o que é extravagantemente grandioso e acaba por produzir desejos vazios e anseios por uma perfeição inacessível melhor para a educação moral basal é a observação do comportamento moral comum e diário acusar erros vantajosos em contas ajudar quem precisa não manipular situações para vantagens indevidas etc Kant recomenda que se represente cito uma ação honesta tal como foi executada com a alma firme sem nenhuma intenção de qualquer vantagem neste ou num outro mundo mesmo entre as maiores tentações oriundas da penúria e dos atrativos essa representação eleva a alma e desperta o desejo de poder agir assim também embora grandiloquente e assim um pouco fora do comum e talvez tendo um que de moralismo entre as maiores tentações etc isso não pode estar na direção errada me parece isso ensina e parece pertencer ao que é comum não excepcional e diz respeito a todos nós e não parece ser a matéria-prima excepcional para a literatura agora imagine uma situação moralmente complicada tenha em mente um caso que não vou apresentar em detalhes uma empregada doméstica que se sentia mais segura no seu bairro da periferia de Porto Alegre do que no bairro central dos seus patrões até o dia que ela foi assaltada perto de casa por alguém que conhecia de vista e seria interessante obrigatório de fato que reportasse o caso ao chefe do tráfego que poderia talvez até executar o delinquente por querer paz o chefe do tráfego e o controle do seu território o que fazer tem romance que ajuda quero dizer o seguinte é fácil de admitir em tais casos que a situação as circunstâncias e o agente o seu reconhecimento das saliências morais a admissão de sua parte das dificuldades especiais do caso para ele que tudo isso é peculiar no meu caso que é um caso real eu teria muitos detalhes complicadores da situação mas que isso tudo é peculiar a cada um um irmão da vítima ante a mesma situação poderia decidir-se de um outro modo a tarefa moral parece quando nós pensamos nesses casos vir endereçada a cada um de nós individualmente exemplos ajudariam nessa espécie de decisão sobre o que fazer é uma boa pergunta em função de que essa tarefa é intransferível e no final das contas é única para cada um de nós que Kant afirma cito a imitação não tem lugar de modo algum no domínio moral fim de citação tem algo nessa tarefa que tem contornos radicalmente pessoais por isso para Kant nem mesmo o exemplo do evangelho pode servir de pronto assim como exemplo originário de modelo até ele precisa ser antes diz Kant reconhecido como um modelo de perfeição moral como por comparação com o ideal dessa perfeição mas se não em relação ao ensinamento ou em relação a deliberação morais os exemplos não poderiam nos mostrar que a moralidade é efetiva uma realidade que não são tudo somente vícios privados para no melhor das hipóteses benefícios públicos de novo quais exemplos e como apresentá-los aqui a literatura estaria por sua natureza ela é ficção presumivelmente em alguma dificuldade quanto ao nosso desiderato quanto ao que buscamos o que mostraríamos aqui e talvez não mais somente para uma criança de 10 anos mas também a um adulto calejado e cético quanto a oferta a disposição de comportamentos morais o que nós mostraríamos para eles parece que se exemplos forem úteis aqui eles funcionariam melhor se forem exemplos reais de ações que aconteceram disponíveis talvez em relatos históricos em biografias ou testemunhos e não em obras ficcionais ou meramente ficcionais quanto a isso Kant se refere com desdém aos casos de diz ele meros heróis de romance Jane Austen essa grande escritora tinha por exemplo críticas contundentes ao romance gótico do seu tempo Kant de fato vê proveito nas apresentações desses exemplos digamos históricos em geral ele pensa que exemplos diz ele servem apenas de incentivo ao munterum que é encorajamento incitamento então apenas exemplos servem para isso isso é diz ele põe fora de dúvida a factibilidade daquilo que a lei manda para Kant essa prova de praticabilidade tunlicard que se pode fazer é justamente a prova de uma livre autodeterminação moral e essa amostragem é que pode inspirar a nós leitores ou sabedores disso pode nos inspirar para a liberdade que temos em nós mesmos ao tornar manifesto o seu exercício no caso desculpa tornar manifesto o seu exercício no caso de outra pessoa a posição aqui é que nossa admiração nesses casos até mesmo nosso empenho de assemelharmos ao caráter das pessoas nesses exemplos ele se assenta no reconhecimento de que temos aí a ação em função do que Kant entende como a pureza do princípio moral que diz ele só pode ser claramente representado se removermos do incentivo à ação tudo aquilo que as pessoas podem atribuir somente à felicidade por isso a tese de Kant conta esse assunto cito a moralidade precisa ter mais poder sobre o coração humano quanto mais puramente ela for apresentada e Kant então apresenta sem surpresas um exemplo histórico na sua doutrina do método da segunda crítica é o caso do homem honesto que querem que se junte aos calineadores de uma pessoa inocente e diz Kant cito digamos Ana Bolena acusada por Henrique VIII da Inglaterra daí Kant passa a relatar o caso em detalhes envolvendo propinas ameaça ameaças e etc como eu prefiro o que se presume ser a fonte de Kant cito a história da Inglaterra de Hume que oferece um relato breve mas tocante da recusa de Henry Norris que foi falsamente acusado de se aliar à rainha Ana Bolena escreve Hume cito Norris tinha estado muito sob o favor do rei e uma oferta de viver lhe foi feita caso ele confessasse seu crime e acusasse a rainha mas ele generosamente recusou a proposta e disse que em sua consciência acreditava que ela era completamente inocente e que de sua parte ele não poderia acusá-la de nada e que ele preferia morrer mil vezes die a thousand deaths a calunhar uma pessoa inocente fim da citação da história da Inglaterra a conclusão que eu chego a que eu chego tentativamente dessas considerações é uma conclusão que parece na seguinte direção de que embora seja correto dizer que lemos para a vida seria um erro sustentar e até mesmo entreter como atraente que a leitura possa de algum modo ser um substitutivo ao viver viver é preciso e navegar bem também é preciso além disso como já escreveram viver é perigoso muito obrigado eu vou exercer meu poder despótico desta vez só e vou fazer uma pergunta só e depois obviamente deixo vocês bem à vontade para as demais estou falando um ponto que para mim é amassando o paraíso dos filósofos morais quando eles entram no universo da literatura e dessas conexões que é a meu ver o risco inescapável dessa filosofia que se faz a partir da literatura recair no particularismo mas assim eu estou particularmente convencido que não tem escapatória a isso o único filósofo que talvez seja o cara que está na origem de todos esses que você citaste ele aceita ele aceita essa tese de que literatura faz filosofia que é a tua primeira ideia e a filosofia que essa literatura faz é aquilo que ele tentativamente caracteriza como perfeccionismo emersoniano que seria uma alternativa muito mal delineada para o meu gosto na obra dele a posições ortodoxas em filosofia moral como utilitarismo de ontologia e o próprio perfeccionismo dele tem uma certa estratégia diferente mas para o meu gosto mesmo o perfeccionismo que ele esboça em última instância acho que acaba no particularismo então eu só queria vamos dizer assim saber até que ponto eu estou sendo muito pessimista de achar que o único vamos dizer assim resultado da filosofia moral quando ela se alia a literatura com uma forma de fazer filosofia é de fato vamos dizer assim recair no particularismo a tua outra opção era a casuística que aliás foi tratada hoje aqui também numa palestra anteriormente pelo professor Roque que foi exatamente nessa direção bom eu faço essa pergunta a uma certa altura se seria casuística ou particularismo não vou não vou retomar as razões de por que que não poderia ser a casuística mas a opção que eu faço quando eu pergunto faço analiso a terceira ideia de que talvez para quem defende que a literatura pode ser uma filosofia moral essa é a primeira ideia a terceira ideia seria de que talvez a melhor filosofia moral para essa convicção de fundo quanto as relações entre filosofia moral e literatura seja não o particularismo não o perfeccionismo não o particularismo mas um sentimentalismo moral com ética das virtudes assim isso em muitos romances que são analisados por essas autoras Alice Crabb Martha Nussbaum e tal ficaria claro assim como que certos caráteres ou traços de caráteres de personagens são muito mais satisfatórios do que outros em certas circunstâncias e isso você precisa aprender via aquela orquestração das reações sentimentais então você aprende isso e você vê isso nas histórias então tem uma coisa que é ensinado desse ponto de vista moral e que pode ser apresentado como a defesa ou a apresentação disso que é melhor moralmente por isso que embora tenha elementos de particularismo não se esgotaria no particularismo não é assim uma literatura que é completamente comprometida com o particularismo me pareceu nos casos que eu citei é a da Lispector essa é particularista na veia todo o tempo mas assim a Jane Austen não é a Jane Austen parece ter uma ética das virtudes se não uma posição clássica parece muito de fato uma ética das virtudes rumiano que é um sentimento moral a respeito de como funciona mas o que acaba sendo valorizado moralmente são certas características de caráter que por exemplo os títulos das obras da Jane Austen mostram isso Pride and Prejudice os personagens começam com orgulhos e preconceitos equivocados mal direcionados e eles vão evoluindo eles vão crescendo ao longo da história até ao final eles serem pessoas bem melhores e mais sabedores de muitas coisas e isso é um ensinamento que estaria sendo transmitido por obras dessa espécie é o ponto moral que a Jane Austen teria isso não parece ser particularista isso parece ter uma mensagem e parece ser uma defesa de certas virtudes via um sentimentalismo moral e também não é perfeccionista não tem um ideal são soluções para problemas quais são melhores tanto é que o Mr. Darcy calibra ao seu orgulho e a Lizzie Bennet acaba por baixar os seus preconceitos em relação aos ricos e tal por exemplo bom mas eu não quero de fato monopolizar aqui senhoras e senhoras André foi um prazer ouvi-lo muitas informações e eu não sei se eu consegui digerir acho que não digerir todas e compreender todo o teu raciocínio e eu quero começar pela última última palavra tua sim viver um perigo como diz Guimarães Rosa porque aí ele coloca um grande sertão mas por que que é um perigo porque aprender a viver é que é o viver mesmo não sei se era isso que a questão que estava querendo colocar e também não é o que me interessa eu fiquei assim questionando por que que você terminou com um canto entende porque desenvolveu todo um raciocínio entende tentando mostrar a interlocução um canto o que que a gente está esperando que eu não poderia não eu quero que tu argumente agora porque a ideia assim nesse diálogo que tu está querendo resgatar e foi muito interessante você trazer Dostoevsky aliás parabéns pela por ter chamado o Simões Lopes Neto de nosso Dostoevsky dos Pampas eu acho que realmente essa analogia que tu fez ali ficou fantástica e perfeita e por que parece que chegando em canto essa conversa toda ela ela terminaria entende esse diálogo filosofia e literatura essa foi a minha impressão e eu queria que tu argumentasse mais sobre isso quer dizer o canto não pode participar desse diálogo o canto está expulso dessa história não pode o canto não pode não tu tem razão assim pelo menos uma percepção que se tem de canto é que ele bom ele foi usado aqui como alguém que resistiria pelo menos aquela concepção que aqui foi criticada pela Janine também que é ensinar ler para viver e tal naquele jeito que aqui foi problematizado é que eu estou fazendo um pouco de justiça ao meu percurso aqui que é de alguém que já me enfreiei muito nisso já e fui ver essa argumentação e tal então eu procurei apresentar ela dar contundência para ela como eu disse não é não é não é trivial não é mal pensado essa visão da da Nussman da 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 de 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 mas eu sempre fiquei intrigado com assim um pouco de fato com perguntas parecidas com a da Janine que eram como de fato aprender alguma coisa eu tenho mais eu tenho mais expectativas em relação ao que é a questão de fundo que eu chamo de teoria moral eu tenho mais expectativas em relação disso que é eu não adoto essa orientação wittgensteiniana sobre esses assuntos mas a pergunta de fundo era em relação a a ver essa relação era como é que isso funciona de fato como é que eu aprendo alguma coisa o que que é decisivo nessa aprendizagem e eu cheguei à convicção de que essa orientação precisa de uma filosofia moral que é essa sentimentalista ou de caráter e tal e os exemplos funcionam um pouco como funciona na ética das virtudes análise dos casos e traços de caráter o canto entrou como alguém que problematiza isso que tem a cena que não negligencia o uso de exemplos certo eu concederia talvez em relação a canto e também a hum eu concederia que talvez eles tenham uma visão um pouco preconceituosa do que seria a literatura e meio datada O hum O hum está pensando em produções para entreter e para água com açúcar e o canto também está pensando em histórias que são de heróis e coisas então é uma visão um pouco datada quer dizer nenhum dos dois conhecia Jane Austen de fato e a própria Jane Austen como eu disse em algum momento ela tinha as críticas severas a um tipo de produção literária que era o romance gótico, aquele romance fantástico em que coisas absolutamente inacreditáveis aconteciam para entreter e para ensinar também, mas de um jeito que ela achava completamente... o que ela satiriza em Northampton Abbey. Quer dizer, então, eu poderia admitir isso em relação a Kant, mas, fora isso, Kant tem uma posição interessante em função das suas convicções de fundo sobre a função e a natureza de uma teoria moral, tem uma função para os exemplos, e eles podem funcionar do jeito que ele procura elucidar, e eu citei isso muito rapidamente. Quer dizer, é melhor a apresentação de exemplos históricos para esse objetivo. E aí pode, na verdade, fazer... não pode fazer, assim, contundentemente, nem nos prover com um ensinamento moral. Isso significa nos ajudar a deliberar no nosso caso, nem, talvez, como parte de um contundente catecismo moral, de uma formação mais básica, mas pode fornecer um estímulo, uma convicção de que a moralidade está ali presente, se tu apresentar o caso adequadamente. E ele usa o caso que é relatado pelo David Hume na história da Inglaterra, do Norris, que se negou a testemunhar falsamente contra a Ana Bolena, e sofreu por isso. E ele diz aquela frase que o David Hume, não sabe se isso foi dito por ele, mas o David Hume diz que ele preferia morrer mil vezes a testemunhar falsamente contra alguém que ele achava que era inocente. Esses são casos que o Kant acha, bom, aqui nós temos, se isso é apresentado assim, sem rodeios e sem... Isso faz parte um pouco de uma resistência que nós possamos aprender muito com. Mas, claro que, assim, o meu gosto pelos exemplos que eu trouxe de literatura mostra que eu tenho um certo encantamento com isso. Mas eu não acho, o Kant está cumprindo uma função que eu teria que elaborar muito mais a minha visão do que realmente uma filosofia moral pode, ou uma teoria moral pode. Quer dizer, eu estou pensando desse jeito agora, não sou tão derrotista, tão negativista como foi a Janine, a respeito dessa possibilidade. Boa noite. Agradecer e parabenizar a conferência do professor André, muito instigante, eu também estou elaborando, é muita informação, então gostaria de contribuir. assim, não sei, posso estar equivocada, mas fazendo uma leitura de cunho psicanalítico, assim, bem de passagem, você apresentou cenas cruéis, cenas que a gente recusa a ver. Pode acontecer todo dia, mas só a literatura pode mostrar com essa convicção de que a crueldade existe. E, assim, talvez o personagem, o Ivan, esses personagens nunca vão pegar o livro e ler e se enxergar ali. Eles estão fazendo as crueldades deles do dia a dia, então, talvez as pessoas que leem Dostoiévski tenham uma inocência e possam ver, poxa, o psicopata existe, e como que eu posso me defender, talvez. E, no final, é trazer o Kant, me fez pensar, poxa, tem uma questão no Kant, que Lacan vai ler Kant, o que tem ali de fundo de crueldade no dever ser, o Kant contra o Sade, que, no final, é imperativo categórico, é uma crueldade, porque ninguém consegue chegar a esse rigorismo categórico. Só é um desejo erótico ali no fundo. Então, é uma provocação aí para a gente pensar. Obrigado. Eu, de fato, vou tomar como uma provocação. Tu, obviamente, podes imaginar que, se eu sou alguém que aprecia o Kant, eu não vou concordar com essa visão do que acontece no imperativo categórico, com a defesa de uma ética dos deveres, como tu tens em Kant. Não acho que seja esse o caso, o que tu colocou. Bom, está batendo na mesma tecla, quer dizer, Kant parece que não cabe no tema. E, de uma certa maneira, ele não cabe, porque ele prefere os relatos históricos e não a literatura, é verdade. Mas ele tem lugar para os exemplos, e os exemplos aparecem na literatura. Então, agora, a discussão era assim, como é que eles podem ser usados. Esse foi o final. Mas, então, seria uma longa história sobre como entender bem o imperativo categórico. Quero acreditar que eu tenho coisas a dizer sobre isso, que possam ser esclarecedoras sobre a posição de Kant e a relevância. Até mesmo apresentar, digamos, a moral kantiana como uma boa candidata contemporânea à filosofia moral. Tem gente que defende isso, tem gente que... Bom, mas eu acho que isso é uma questão muito grande, eu não vou aceitar a provocação, eu só vou dizer que tem posições interessantes sobre o que, de fato, está acontecendo com a proposta do imperativo categórico, que isso não é perversidade. mas deixa eu só dizer sobre a primeira parte do que tu disseste. Quero fazer uma observação sobre isso. Quer dizer, o que pensar sobre as pessoas que só fazem referências... como é que eu vou dizer, encantadas ou até mesmo ofendidas, sei lá, fazem referências à representação do mal na literatura e não são capazes de ver nada que está acontecendo à sua volta. O que é isso? Como é que pode um troço desse? Pode, pode. Mas isso é, no mínimo, ser obtuso, moralmente falando. Então, assim, o cara... Isso é simplesmente desenvolver um gosto pela literatura e não enxergar as coisas que estão aí. Por isso que eu fiz essa... Ou, pelo menos, ensinei no final que não tem substitutivo para viver. E é disso que está se falando. Então, não é... Eu não quis usar os exemplos simplesmente para apresentar uma coisa bacaninha. E eu não acho que o tratamento desses casos na literatura é feito por artistas. Às vezes, o senhor C diz que é a retórica do Ivan que ali é interessante, mais do que o argumento. Mas ele também diz que é a moralidade do Dostoiévski que é importante para essas histórias serem convincentes. Mas não é só uma questão de alguém se apegar à retórica. Isso não é suficiente e não é o que é decisivo. Então, eu diria, assim, a respeito do que tu dissesse, em primeiro lugar, se alguém só se encanta com as representações do mal que estão na literatura e não enxerga as coisas à sua volta, o que eu vou dizer sobre isso? Eu quero dar um palpite sobre isso, exatamente usando essa... Estudição Sade contra o Kant, na opção do Lacan. Existe uma opção, vamos dizer assim, dentro da filosofia da arte, dentro dessa conexão entre literatura e filosofia, que é o autonomismo da literatura em relação aos valores morais. Então, por exemplo, autores como Sade, Henry Miller, Van Tremont, autores mais marginais nessa questão de apresentação de comportamentos desviantes, Oscar Wilde. A gente não precisaria tomar toda a literatura como sendo o exemplo da eventual conexão com a filosofia moral. Quer dizer, o esteticismo é exatamente a opção de salvaguardar o valor estético desconectado do ético. Então, tem uma opção de ler, se encantar com o mal, por exemplo, numa narrativa literária, sem precisar isso repercutir na tua vida moral, que é o esteticismo, em alguma medida. Quer dizer, então, existe uma opção. Mas a pergunta foi, o que é isso moralmente? É, não, o esteticista vai dizer que não há essa. Eu não preciso, eu posso me encantar com o mal sem com que isso tenha consequências, vamos dizer assim, para a minha avaliação moral da situação. Não há essa conexão entre o belo e o bom. Agora, sobre o Kant ainda, nessa pergunta, quer dizer, tem um modo da gente avançar o Kant, botar o Kant de volta nessa mesa, no simpósio, que é ir para a crítica do juízo, o belo como, sei lá, uma propedeutica para o bem, para o juízo moral. Quer dizer, talvez seja a via mais, sei lá, fácil de encaixar o Kant nessa discussão, não sei o que você acha. Não, mas não queria ir por aí. Esse fato é fato, mas isso é uma outra coisa, eu acho. Eu quero, na verdade, saber o que a literatura pode contribuir para a filosofia moral quando você tem uma concepção robusta de teoria moral. Claro. E como é que você entende os exemplos? Não vai ser desse jeito que essas autoras entendem. É isso que eu sou. Bom, eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Uma mais, também como uma provocação, mas também pensando em todo o simpósio, de uma certa forma, que me incomodou um pouco, que foi o fato de a literatura ser resumida à narratividade. Por que a gente não pode pensar em uma ligação? E aí, bom, pode ficar à vontade para pensar qualquer ensaio de ideias a respeito, mas por que a gente não consegue fazer uma ligação, a gente não pode, sei lá, entre filosofia e poesia, por exemplo? Será que a poesia não teria nada a colaborar com a filosofia, talvez não só com a moral, mas, como é o tema do simpósio, com a filosofia moral, tanto quanto uma história narrada, um conto, enfim? E uma outra pergunta. Eu tendo a ver um pouco a relação entre filosofia e literatura, e aí é bom, é uma interpretação minha, a literatura apresentando um pouco mais uma espécie de contra-exemplos. Não um exemplo do que a gente pode aprender a partir da literatura, mas de provocar o que a gente já sabe, ou do que a gente tem como certo. Com a filosofia nos fornecendo certas verdades, e a literatura dizendo, olha, acho que não é bem assim, eu tenho essa história aqui para te contar, e ela não bate muito com o que você diz, quem sabe a gente não pensa a respeito. Acho que talvez isso seja um pouco mais proveitoso do que buscar exemplos na literatura, ou coisas que a gente tem a aprender nesse sentido de, ah, isso é um exemplo do que Kant tem apresentado, do que Hilme tem a apresentar, etc., e tal, mas mais do que um diálogo entre isso. Enfim, obrigada. Eu vou começar pela segunda pergunta ou observação. Bom, segundo o que você disse, parece que as duas estariam mais militando uma contra a outra, a filosofia e a literatura. A filosofia dizendo algumas coisas, a filosofia moral dizendo algumas coisas, e a literatura apresentando contra-exemplos, falsificando as teorias dos filósofos, as posições filosóficas. Tem muitos casos assim, mas nota que é interessante para quem sustenta que literatura é filosofia moral, é justamente ver a literatura como realizando a tarefa positiva da filosofia moral. Então, de fato, tem que ver como apresentando, defendendo coisas, não por meio da apresentação explícita de argumentos, mas pelos recursos da forma literária. Por isso que é mais interessante ver a colaboração ou a identidade do que a contestação ou os contra-exemplos. Claro que eles existem também. E tem muita literatura que é apresentada, ah, esse aí falsificou canto, ou falsificou não sei quem, como se isso de fato pudesse acontecer. Mas, assim, nesses termos. Mas é produtivo ver também os contra-exemplos e ruídos, digamos assim. Mas o que é... Para quem quer defender a primeira ideia, o que tem que defender é uma vinculação positiva, que me parece. Quanto ao primeiro ponto, de fato, muitas dessas autoras que defendem a primeira ideia discutem também poesia, não só romances, novelas, mas também poesia. Cora Diamond faz isso. Então, elas não acham que seja... Esse exame aqui foi, se deve, lamento dizer, a mim, essa historiadora. Mas é porque eu queria tornar o argumento o mais forte, contundente. Me parecia que era um jeito de fazer isso. A ideia de que você precisa de um espaço que a forma das novelas e dos romances é a forma que tem o espaço suficiente para fazer a tal da orquestração, para fazer a orquestração das reações e a apresentação de por que certas coisas são melhores, que possa convencer. Muitas dessas autoras acham que isso pode acontecer em poesias também. Mas não são os sonetinhos também, são poemas longos e tal. É, não é assim um sonetinho qualquer que vai fazer o trabalho. São poemas longos. Mas elas incluem outras formas de literatura também, de produção literária, que não só romances e novelas. Mas, como eu disse, eu queria dar maior contundência para o argumento. Eu acho que, nesse tipo de narrativa, quer dizer, quem é que não fica convencido de certas coisas, como acha Alice Carey, lendo A Morte de Ivan Illich, que é uma novela mais ou menos curta. As outras novelas do Tolstói também. Ou lendo até um conto de Chekhov. Chekhov tem vários contos que são mais ou menos longuinhos, mas que são cumprindo. É isso que eu te diria. Senhoras? Bom, antes de eu fazer o encerramento e o agradecimento final ao André, eu quero só, muito brevemente, fazer uma recapitulação, uma vez assim, da diversidade das coisas que a gente viu nesses dois dias. Primeiro, agradecer a todas as pessoas que, de fato, participaram nas sessões de comunicação. foram 41 submissões aprovadas para o evento. Quando eu fiz o texto da apresentação do caderno de resumos, que já está publicado no blog do evento, eu me dei o trabalho de listar todos os diferentes autores, filósofos e literatos que foram examinados só nas sessões de comunicação, eu lhe dei uma lista extensa. A lista era tão extensa dos autores quanto era das instituições que participaram desse evento por intermédio dos alunos e professores também que submeteram às comunicações. Nós tivemos 13 instituições diferentes participando do evento, o que é um sinal da vitalidade da linha de pesquisa do PPG Unicinos em Hemenêutica e Filosofia e Literatura. Então, eu agradeço muito o incentivo do Roden, da gente, de fato, conseguir realizar esse evento aqui e reunir esse número realmente impressionante de pessoas que não só se inscreveram, como, de fato, participaram nos eventos. Nós tivemos quase, nos dois dias, aqui uma presença massiva. Aqueles que vão realmente em eventos de filosofia sabem que não é sempre que a gente tem uma plateia tão qualificada e tão numerosa quanto essa. Então, isso vem a demonstrar a vitalidade do evento que já... Eu estou aqui embarcando só de muito lateralmente, porque já tem uma história longa. Inclusive, quem quiser saber parte da história, o Luiz disponibilizou alguns exemplares do último volume que foi impresso do terceiro encontro, Luiz? Do segundo? Do terceiro. Do terceiro encontro, está aqui. Não são muitos, mas quem quiser algum exemplar que, de fato, vai ler ou levar para a sua biblioteca, na sua universidade, por favor. E eu quero só recapitular vocês, por exemplo, da diversidade dos temas, não só das sessões de comunicações. Eu tive o prazer de assistir algumas, de fato, foram bem interessantes. Lembrando que dessas pessoas que participaram nas sessões de comunicações, cinco, a comissão científica do evento vai sentar agora com calma e fazer uma avaliação daqueles que, eventualmente, a gente pode vir a convidar a estender esses resumos em textos maiores e participar não só no caderno de submissões, que já vai ser impresso, disponibilizado online, como também no livro do evento. Então, na programação, a gente teve, começando por uma mesa redonda exclusivamente de Riquem, com pós-doutorandos e professores que trabalham todos na linha de pesquisa do Luiz. Depois nós tivemos a mesa redonda sobre o Cavel, com o professor Jornadas, examinando uma obra particular, o Otelo. A palestra absolutamente impressionante do professor Corneli, sobre, vamos dizer assim, o que seria a gênese dessa discussão sobre filosofia e literatura em Platão, na República, uma leitura bastante arguta, com um comentário bem interessante também do professor Eduardo Wolf. Logo em seguida, uma mesa sobre hermenêutica, teoria, crítica e narratividade, três apresentações, o professor Roden, apresentando a sua última versão dessa relação de filosofia e literatura, o professor Castor, aqui da casa, com uma apresentação absolutamente impressionante das conexões entre Agamben, Benjamin e o João Cabral de Melo Neto, e o professor Roque, sobre ética e narratividade. Voltando ao tema que apareceu de novo na discussão agora com o André, sobre a casuística. Hoje, ainda há pouco, a professora Janine apresentando, vamos dizer assim, um background wittgensteiniano, quais são as perspectivas dessa relação entre filosofia e literatura, e, por último, a apreciação do professor André com uma coisa que é raro a gente fazer, que é, normalmente, o Wittgenstein reclamava que os filósofos têm dietas pobres de exemplo, e nós tivemos aqui uma dieta bem calórica de exemplos dessas manifestações entre relações de literatura com Dostoiévski, Lispector, Austen, e, para mim, surpreendentemente, Simões Lopes Neto. O debate, a discussão de filosofia e literatura, na verdade, é uma discussão muito interessante, porque ela faz pensar um pouco sobre a nossa identidade enquanto estudantes de filosofia ou filósofos. Esse que é um negócio legal. Além de a gente exercer aquela missão, acho que, da filosofia, que é esse diálogo com a realidade, ou seja, acho que a literatura é um caminho, esse exercício, essa atividade intertransdisciplinar. E acho que isso a gente fez graças a todos aqui. Eu só registrar, realmente, o agradecimento ao Diego, que fez todo esse acompanhamento de... Todo o evento ficou filmado, vai ser gravado, e a gente vai, depois, disponibilizar no site, em algum momento, o Eduardo vai ajudar a fazer isso. Todas as palestras, então, podem assistir, podem ver novamente a Marcela, que estava aqui acompanhando direto, a Luciane, o Leonardo. E eu, agora, agradeço você também. Acho que, realmente, foi uma mão... O evento aconteceu também, porque você abraçou a coisa. Então, eu registro isso, e acho que é importante. Acho que na academia tem que ter esse tipo de coisa também. Obrigado. Então, as palestras vão ficar disponíveis no canal do YouTube das Filosofias Unicinos, tão logo elas sejam editadas. Um último comercial. Agora, dia 29 e 30 de agosto, o PPG Unicinos, junto com o Instituto Humanitas, vai realizar em Porto Alegre um evento comemorando os 200 anos do Thoreau, o autor do Walden. Esse evento vai ser realizado em Porto Alegre. As inscrições já estão abertas. É inscrição limitada. Então, corram aqueles que, eventualmente, tiverem interesse. Também tem espaço para comunicações. É um evento internacional. Presenta-se dois autores especialistas, o nome do Thoreau e também do Cavel, por sinal, que vão estar aqui. O professor Paulo Faria, de Porto Alegre. A tradutora Denise Botman, que talvez seja a maior especialista no Brasil sobre Thoreau. O professor Fávio Villegues, de Santa Maria. E eu vou dar alguns palpites também lá. André, muito obrigado. Eu acho que o teu texto aqui, de fato, trouxe um fechamento ideal para o evento, até para, vamos dizer assim, pela riqueza dos exemplos e também para colocar algumas áreas de dúvida sobre essa relação que o simpósio tentou examinar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.